O blog tá fazendo registro aqui na Caixa Econômica, onde aparentemente os caixas estão todos desligados. Inclusive até o blog quebrou o rabo. Veio panhar uma pedrinha, tava tudo desligado, ainda bordoei bem o banco. Aí que me falaram que é só tocar na tela aqui, ó, que volta. Mas o banco tem que avisar, porque a bugrada cacerense é meio tantã. Se achar desligado, vai achar que não tá funcionando. E aí? O banco tem que colocar uma plaquinha, ó gente, toca no trem aí que funciona na hora. Eu mesmo já quebrei meu rabo aqui, então pra outros não quebrarem o rabo, está aqui cacerense. Bugrada, pantaneira, é encosta na tela que o trem funciona.